Estamos de volta trazendo agora uma triste notícia que acaba de chegar e que atinge diretamente uma das grandes cantoras do nosso Brasil A cantora Simone, que sofre gente perda irreparável e aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste notícia que claro já vem entristecendo Trago também informações vindas diretamente do hospital a respeito do sertanejo Zé Neto Que como a gente trouxe aqui ontem ele acabou sofrendo um gravíssimo acidente E agora coube ao seu parceiro Cristiano diretamente do hospital trazer as últimas informações sobre o sertanejo Quem também se manifestou foi a mulher do artista que utilizou as redes sociais e fez um desabafo de cortar o coração Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas Antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e bora para as notícias Pois bem pessoal a gente inicia trazendo últimas informações a respeito do cantor Zé Neto Da dupla com Cristiano que sofreu um gravíssimo acidente de carro na noite desta última terça Onde a caminhonete em que ele estava capotou na rodovia BR-153 no município de fronteira Minas Gerais Quando ele retornava de seu rancho para a cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo Vale lembrar que a polícia rodoviária está investigando a real causa do acidente Abre aspas O acidente aconteceu no trecho de Minas Gerais a um quilômetro da divisa no município de fronteira Apuramos que foi uma colisão lateral envolvendo três automóveis e uma carreta Disse a polícia federal Contando que essa colisão contou com cinco vítimas Além de Zé Neto, outra vítima também se machucou gravemente E as outras três tratam de ferimentos leves Uma delas seria menor de idade E as primeiras informações diziam que ele teria sofrido ferimentos na região do tórax E após o primeiro atendimento na cidade de fronteira Foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto A assessoria do artista chegou inclusive a pedir orações Com tudo isso a influenciadora, a esposa do artista, Natália Toscano Abriu seu coração e fez um desabafo emocionante Abre aspas Obrigada pai por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família Agradeço a todas as orações e mensagens Escreveu ela ao compartilhar uma foto de uma vela Cristiano gente usou as redes sociais também para atualizar o estado de saúde do seu parceiro E afirmou que o sertanejo precisou dar entrada na unidade de terapia intensiva O TI Ele ainda afirmou que o artista estava com muita dor Abre aspas Dizendo ainda que estavam aguardando o resultado da tomografia de corpo inteiro Para tirar todas as dúvidas Mas que até o momento Crânio e coluna não teria sido encontrado nada Abre aspas De primeiro momento não encontraram nada de grave Nem o sangramento interno até o momento Já na manhã do dia de hoje ele se manifestou Dizendo que realmente após exames Nada de tão grave foi encontrado Abre aspas O Zé fraturou três costelas Teve um corte no braço Vai passar por um procedimento cirúrgico Para suturar o braço Passou por exames da cervical e do pescoço Que apontaram normalidade Até o momento também Não foram identificadas hemorragias internas Falou o parceiro do famoso E aqui claro a gente fica torcendo né Por sua total recuperação E notícia gente muito triste Que chega envolvendo a cantora Simoni Considerada uma das artistas Mais queridas do Brasil Artista que ficou conhecida Ainda quando criança Por participar do Balão Mágico A gente sabe de toda a sua luta né Onde foi diagnosticada Ainda em agosto do ano passado Com câncer no intestino E desde então tem passado Por toda essa luta Por toda essa batalha Contra esse terrível câncer Fazendo todo o tratamento Tão doloroso Difícil e delicado E desde o início né gente Simoni se mostrou muito forte Chegando até mesmo Compartilhar com seus fãs e seguidores Os momentos difíceis Cada passo do tratamento E os fãs claro se uniram em orações A artista recentemente chegou a dizer publicamente Que estava curada da enfermidade Porém gente recentemente né Infelizmente Mais notícias sobre sua saúde Começaram a surgir na mídia Onde a artista passou também A enfrentar difícil momento Tanto em sua saúde Como até mesmo em sua vida particular Ela até mesmo em meio a tudo isso Tentou né A voltar sua vida profissional Chegando Realizar alguns shows Participando também De alguns programas Nas telinhas Porém né gente Infelizmente Os médicos Iniciaram a pouco tempo Um novo passo do tratamento Porém Houve algumas complicações Dessa nova etapa Essa etapa Gente Seria a etapa de imunoterapia Um tipo de tratamento Contra a enfermidade Que visa combater O avanço da doença Pela ativação Do próprio sistema imunológico Do paciente A ideia é que Com o uso de medicamentos O organismo né Do paciente Pudesse eliminar a doença De forma mais eficiente E com menos toxicidade Porém Infelizmente O tratamento Teria tido Gente Uma espécie né De rejeição No corpo de Simoni Afetando né Inclusive De certa forma Os rins da artista Ela chegou a compartilhar Que estava também Angustiada Por conta De uma biópsia De rim Que até então Precisaria fazer E depois Os médicos Desistiram Dessa biópsia Ela estava muito inchada E teve até mesmo Gente que parar né Esse tratamento De imunoterapia Porque teria sofrido Uma toxicidade No rim E em meio Pessoal a todo Nesse difícil momento Ela também Estava muito abalada Emocionalmente Justamente Porque vinha lidando Com um problema Na sua vida particular Onde Uma tia Muito querida De Simoni Precisou ser internada E vinha lutando Também pela vida E agora Gente Infelizmente A artista Acabou se manifestando E afirmou Que está de luto Pois infelizmente A sua tia querida Acabou perdendo A sua vida A famosa Postou uma foto Segurando a mão De sua tia Abre aspas Eu só te amo Ontem Hoje Pra sempre Minha dor Não tem tamanho O que me conforta É saber Que eu estava aqui Do seu lado Quando fez a passagem Te amo Descanse Disse a cantora Ao postar Nessa triste notícia E aqui E aqui A gente Deixa Nossos sentimentos E muita força Pra Simoni E pra sua família Nesse momento Tão difícil Tchau 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 Tchau